O número de refugiados no mundo cresce a cada dia. O relatório Tendências Globais, que registra o deslocamento forçado ao redor do mundo com base em dados dos governos, aponta um total de 65,3 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2015, um aumento de quase 10% se comparando com o total registrado em 2014. O número de refugiados reconhecidos pelo Brasil entre 2010 e 2016 aumentou 127% segundo o Comitê Nacional do Ministério da Justiça. Ao todo, o país tem cerca de 9 mil refugiados de 79 nacionalidades. Foram esses números que fizeram com que a estudante de direito Bárbara criasse uma ONG para acolher os refugiados em Florianópolis. Fundada em novembro do ano passado, a Organização pelos Refugiados conta atualmente com 24 voluntários. O projeto nasceu com o objetivo de auxiliar e encaminhar os imigrantes que deixaram seus países em busca de uma oportunidade no Brasil. O nosso objetivo principal é ajudar os refugiados e imigrantes aqui em Florianópolis e também a conscientização da população, né? Para a gente lidar com a questão do preconceito e discriminação de todo mundo que está chegando aqui agora nessas condições. Uma das ideias da ONG é realizar parcerias com as universidades através de projetos de pesquisas que mostrem o real motivo da vinda dos imigrantes para o Brasil. É justamente através de trabalhos acadêmicos esclarecer o contexto em que os países da África se encontram e a razão pela qual os imigrantes estão precisando sair de lá e explicar que eles não estão vindo para cá porque querem ou simplesmente por um luxo, né? Que eles estão realmente em uma situação de necessidade e que eles precisam buscar uma forma de sobreviver em outro lugar que não o país deles. Segundo a estudante, o maior número de refugiados que chegam à capital catarinense vem do continente africano. E o preconceito racial ainda é o maior problema que sofrem os imigrantes. Além dos haitianos e sírios, né, que é o que todo mundo já conhece tem bastantes países africanos também, Senegal, Gana que normalmente não são reconhecidos como refugiados então é muito mais difícil para eles conseguirem o reconhecimento dessa condição e a questão do trabalho também, que mesmo com a documentação é difícil, eu imagino, que por conta do preconceito mesmo e até da barreira linguística, né, que eles não têm como se comunicar bem. Além do auxílio aos imigrantes, a Organização pelos Refugiados tem projetos de conscientização da população local como o projeto Conta Mais e o projeto História Não Contada. Os nossos projetos iniciais são de conscientização com o projeto de pesquisa História Não Contada que busca, a partir da contribuição acadêmica, né, com contato com as universidades falar sobre o contexto histórico, social, político e econômico dos países da África que são esses que têm os refugiados econômicos que ainda não são reconhecidos como refugiados mas que é uma realidade que a gente quer trazer, né a gente tem o projeto Conta Mais onde a gente busca dar visibilidade para quem vem e aí não limitando aos países da África mas a gente quer contar as histórias dos imigrantes e refugiados que vêm para o Brasil para criar essa empatia e criar essa proximidade com quem está vindo para não parecer uma história muito longe que não está acontecendo com a gente não, eles estão aqui a gente precisa dar voz e dar visibilidade para eles Que o trabalho voluntário dessa ONG possa inspirar outras pessoas e dar esperança para o futuro desses refugiados FOIN 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 TERS moje TERS VO VO VO